Música Salve galera, Douglas Planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Project Islet Cara, este jogo ele está incrível e hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas iniciais aí, beleza galera? Então já vai deixando o likezão de início do vídeo aí para fortalecer, certo? E mano, a gente iniciou essa jogatina, a base, olha como é que está, evolui ela, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui que eu ainda estou vendo um esquema aqui para a base, tá? Como o jogo ele é multiplayer, tá galera? Então a gente pode estar sofrendo invasões aqui de outros players mesmo, né? Então vou ver um esquema aqui de casa flutuante, alguma coisa aí para poder estar protegendo tudo isso aqui O que eu fiz de início foi evoluir as paredes e aqui vai uma dica muito importante para vocês, tá galera? Vamos clicar aqui agora em construir, tá vendo? Quando a gente clica aqui, tem a opção de a gente evoluir, tá? Eu estou sem madeira porque eu acabei de fazer evolução aqui da base e tudo mais, eu fiquei sem, né galera? Então olha aí, tá vendo? A gente consegue melhorar aqui uma por uma, né galera? Quando a gente clica, certo? E consegue evoluir uma por uma Só que galera, aqui neste módulo a gente tem essa opção, ó, gerenciar a casa, tá? No console principal A maioria das coisas que você vai fazer vai precisar disso daqui e isso ajuda demais, tá galera? Você vai clicar nessa segunda opção, tá? E aqui a gente tem a opção de melhorar todas as paredes, todas as portas de uma vez só Só você escolher aqui, por exemplo, os pistos, né galera? É que eu não tenho material o suficiente Você pode estar escolhendo a quantidade aqui que você quer evoluir, tá vendo? E atualizar tudo, as escadas também é a mesma coisa, aqui também, certo? Todos esses itens aqui você consegue estar evoluindo desta forma, assim, bem rápido Você não precisa, tá galera? Indo tudo um por um, evoluindo um por um, tá? Prático, assim, desta forma Outra coisa que eu tenho de dicas aqui, muito importante pra você, tá? É a melhoria do console principal, galera Sempre faça a melhoria deste local aqui Pois ele vai poder, ele vai estar desbloqueando novos recursos aqui pra vocês Que vai ser a próxima dica também aqui, tá vendo? Nível 2 para desbloquear a fundidora, para desbloquear a sala de montagem Para desbloquear a bancada de máquinas E dois campos, que é do nível 5 Isso que eu vou falar aqui para vocês agora, tá galera? Vou mostrar aqui pra vocês, não sei se quem tá chegando agora Tava com essa dúvida aqui, né galera? Ó, pode ver como que faz pra estar plantando os itens aqui, tá? Pode ver que eu tenho sementes aqui de linhaça Vou colocar aqui pra plantar essas sementes de linhaça Isso aqui, quando a gente coloca, ó Você consegue estar encontrando nos mapas Eu vou mostrar as áreas de farm aqui também Pra você poder estar conseguindo farmar nos locais, tudo Como que faz, vou mostrar aqui como que faz pra conseguir linhaça Essas ervas, tudo Mano, bem legal, tá? Vamos plantar isso daqui, ó E já vamos recolher esses outros aqui, tá? Coletar, ó Eita garoto, e como que faz? Você vai precisar, deixa eu abrir aqui o menu de construções Deixa só ele coletar isso aqui Vamos ver se vai dar pra... Quantos itens vai vir, tá? 90 linhaças, né galera? A gente poderia ter dividido isso daqui, tá? Dá pra gente vender lá também Número de construções, galera, pode ver aqui, ó Este é o limite que a gente possui Por isso que a gente tem que estar evoluindo aquele console ali, tá? Quando a gente clica nesse pontinho, tá? Há limites no número de construções Móveis e campos que podem ser colocados na ilha Após melhorar o console O número máximo será aumentado Tá vendo aqui, ó Piso de função Aqui pra volta você vai estar zerado Você vai vir aqui, ó Ó, defesa, tá vendo? Você não vai conseguir colocar ele Se você não tiver ele liberado Beleza, galera? Aqui eu até consigo... Eu não consigo colocar mais, ó Vai aparecer isso pra você, ó Construa construções máximas alcançadas Por favor, melhore o console, tá? E outra dica aqui pra vocês também Sobre construções, tá? Eu vi aí a galera reclamando Cara, eu fiz uma bancada Fiz um negócio só que atingiu O limite de construções E agora, o que que eu faço? Como é que eu faço pra colocar, né, galera? Você vai clicar aqui no prédio, tá? Menu de construções Você vai selecionar uma parede Algo que você vê que você fez a mais Por exemplo Não é esse bagunçado, né, mano? Eu penso que quando eu cheguei aqui Eu saí construindo tudo, né, galera? Você vai destruir, tá? E vai aumentar o limite Assim você consegue, tá, galera? Colocar a bancada no chão Tá ok? Eu fiz aqui, ó Deixa eu mostrar um layout pra vocês aqui, tá? É, que nem eu falei pra vocês Eu vou melhorar essa base aqui Por enquanto Vou deixar dessa maneira Eu gostei e tudo mais Porém, tá muito fácil Pros invasores levarem, né, galera? Beleza? Agora vamos aqui nas bancadas aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Cadê? Usar Essa daqui é a bancada de armas Cadê? 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 Aqui é pra gente poder tá reparando E aqui as bancadas de armaduras Que a gente poder... Eita, garoto! A jaqueta de couro, moleque! Tem a missão pra gente poder tá fazendo E aqui que faz pra gente estar reparando As nossas roupas, né? Aqui pra gente poder tá fazendo Sala de montagem Ficou faltando madeira A gente vai lá, é... Pegar madeira pra tá Craftando isso tudo aqui, tá, galera? Ó, esses itens tudo aqui A gente vai mostrar pra vocês, tá? Deixa eu clicar aqui agora Cadê? No mapinha Esse daqui é a nossa ilha, tá, galera? Aqui você vai ter os recursos básicos Pra você poder farmar, tá? Essa ilha, ela é sua, pessoal, tá? Tem várias outras ilhas aí Próxima a você Pra você poder tá farmando E aqui é uma área bacana E, digamos assim, segura, né? Porque tem alguns animais ali Que vão te caçar Como javadis e urso Beleza? E uma área aqui com o PVP ativado Matar jogadores não irá Acumular valor de pensamentos negativos, né? Beleza? Então aqui Se alguém te invadir Você pode tá fazendo Este procedimento aí, né, galera? Agora vamos sair aqui pro mapa Beleza? Que eu vou mostrar lá fora Pra vocês lá Antes disso Deixa eu vir aqui no menu de amigos Tá, galera? Ó Mostrar aqui como que faz Pra você poder tá adicionando amigos Olha a casquinha aqui Ó, vamos deixar aqui Esses aqui os amigos Que eu tenho adicionados Tá, galera? Você vai vir aqui em recomendado Tá? Recomendado Vai colocar aqui Em busca Tá? Ó Vou clicar aqui E vai colocar a identificação do usuário Do seu amigo E vai clicar em buscar Tá, galera? E como que faz pra você ver A identificação do usuário? Você vai em perfil, tá? Deixa eu colocar aqui Deixa eu sair do mapa aqui Fica mais fácil Colocar esse negócio aqui, ó Pronto Eu vim aqui pra fora do mapa, né? Só cliquei aqui Mapa global E aqui Dark tutorial Aqui, tá vendo? Ó Sua identificação do usuário Beleza, galera? Então é aqui que é a sua identificação Que você vai colocar lá Pra poder Encontrar o seu amigo Como que faz pra jogar junto, galera? Aí que tá o segredinho, tá? Esses aqui são os mapas Que a gente tem Do lado aqui, né? Esses aqui são Outros Outros invasores Aqui a gente tem que capturar Este local, tá? Tem umas torretas lá É Vou gravar um vídeo separado Como que faz pra poder Tá invadindo Esses locais aqui Tudo mais, tá? Vou ver uma forma Mais econômica E esses aqui também Só que aqui na lupa, galera Você vai clicar nesta parte aqui, tá? E aqui que tem a ilha de recursos, tá? Essa é Eu acho que a minha câmera tá na frente Deixa eu tirar Deixa eu tirar minha câmera aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês, ó Certo? Então nessa ilha de recursos aqui, galera Você vai clicar nela, tá? Ó Essa daqui Pode ver que ela tá com essa setinha verde Ou seja É liberado Não tem perigo aqui, beleza? Você pode estar farmando ali Junto com um amigo seu Como que você faz pra poder Saber como que Como que tá o seu amigo Eu vou mostrar pra vocês Quando eu for lá nessa ilha, tá? É ilha de recursos Avançada Que é PVP, tá, galera? E aqui também é PVP, certo? Só que o seguinte procedimento Se caso você for Querer conhecer esses locais Não vá com muita coisa Vai só com uma machadinha Uma picareta ali Se caso você conseguir Farmar alguma coisa, né? Você não perde, assim Muitos itens Só que você farmou Se for o caso, né? Ilha de Minas Essa aqui que ele te mostrou ali, né, galera? Aquelas áreas ali Ele vai chegar Atrando desocupado Noia Noia Olha o nome do cara Ilha de recursos Vamos lá Que eu vou entrar aqui Na base aqui agora, galera Pra eu poder estar fazendo Uma roupa, tá? Pra a gente poder estar Explorando aqui agora A ilha de recursos E falar um pouquinho Sobre o clã também, tá? Beleza Chegamos aqui na base Aparece mensagem aqui Que um carinha tá invadindo aqui Mas eu nunca vejo ninguém Tá, galera? Esse já apareceu Que eu sofri uma invasão aqui, né? Mesmo assim Não aconteceu nada Deixa eu fazer aqui Cadê? Jaqueta de couro Vamos fazer uma jaqueta de couro Deixa fabricando aí Quanto tempo? Cinco minutos Né, galera? Essa daqui a gente não vai ter o material Deixa fabricando a jaqueta de couro aí Certo? Aqui sobre o clã Deixa eu clicar aqui nessa parte Aqui, ó O clã eu acho que é aqui, né? Ó A gente tem essas opções aqui Pra encontrar os clãs Deixa eu ver se não vai estar fazendo barulho Um barulho de doido, né? Cadê? Tá vendo? Caraca, o barulho tem barulhento mesmo, hein? Doido Pode dar pra ouvir daqui, mano Certo? Vamos clicar aqui no clã aqui Esses aqui são os clãs disponíveis Tá? Que a gente pode estar entrando Aqui o limite Avaliação necessária E tudo mais, né? E aqui dá pra gente poder estar criando o clã Aqui mudar o avatar, tá? Você escolhe a insígnia e tudo mais As configurações aqui dele, né? Você pode estar criando aqui um nome e tudo mais Você pode estar criando por 100 diamantes Ou mil dessas aqui, tá? É o seguinte Eu gastei as minhas que eu tinha, mano Mas só que eu vou mostrar pra vocês aí Um outro local pra você poder estar conseguindo Fora essas missões aqui, ó Essas missões é extremamente importante que você faça Pra você evoluir no jogo, tá? Isso aqui você vai ganhando XP E muitas recompensas legais, tá? Agora vamos lá na área de farm Pode ver que eu tô com... A casquinha tá disponível aqui O Velox também e tudo mais Eu vou gravar um vídeo já logo com eles aqui Em seguida desse, tá, galera? Nessa ilha que eu tô indo agora de farm, tá? Então vamos lá Vou clicar aqui no mundo Vamos lá pro mapa global Então recapitulando aqui, galera Vamos clicar nessa daqui Ilha de recursos E agora a gente vai até a essa ilha, certo? Olha aí, 71 de combustível Quando você clica aqui em mais Ele mostra os recursos que a gente consegue Neste local, tá? Beleza? Então vamos lá Clicamos aqui, tá, galera? Essa parte que é bacana pra chuchu, tá, mano? A parte da ilha ali, ó Você pode tá clicando E vendo aonde que você está No caso de estar aqui Ele te vai encostar por aqui Se você quiser chegar, por exemplo, pra cá Eu conselho você ir de barquinho, né, galera? Eu quero ir pra essa área aqui do cultivador, tá? Que eu quero mostrar um item pra vocês lá Então eu vou de barco Vai gastar um pouco mais de combustível, né? Porém, deixa eu ver por onde que é mais fácil Por aqui, aqui por baixo, né? É? Eu vou de barquinho porque ficar correndo Vai gastar... Vou ter que ficar alimentando e tudo mais Olha o carinha lá do outro lado, ó E eu vou passar... Caraca, ele tá rápido, hein, mano? Você viu? Eu vou por aqui, ó Acho que eu vou... Cadê? Vamos virar pra cá Aí, caroto Outra dica aqui pra você encontrar Pode ver que essa área aqui Ela... Ela é... Ela é... Uma ilha de recursos Liberada aí de PVP Entendeu? Então você não vai morrer aqui A não ser se for para os bichos, né? Os animais As coisas que tem aqui Selvagens, né? Esses aí Você tem que tomar cuidado Pra não morrer Tem umas aranhas mutantes aqui E tudo mais Esse barquinho Pra poder controlar ele pelo PC Eu tenho que colocar uma tecla aqui Pra me ajudar, tá? Galera Deixa eu ver se eu consigo Configurar Não, não Deixa assim Depois eu configuro essa tecla Eu falei que a configurar ela Acabei não configurando Né? É que eu tô jogando pelo PC É um pouquinho mais complicado Pelo celular você faz tudo A tecla, né? Beleza? Vamos ver se a gente já tá chegando aqui, ó Certo? Ó Já tá chegando Tá próximo, tá? Tá na praia Lá é a área de cultivador ali Que dá pra gente comprar As sementes, tá? E tá vendendo também Beleza, galera? Vou mostrar pra vocês aqui Que é uma... Uma coisa bem interessante no jogo aí, tá? Beleza? E cara Se você não deixou o likezão aí Curtiu as dicas aqui até agora Gostaria de deixar o likezão Pra fortalecer, mano E se você assistiu até aqui Brigadão mesmo É uma pessoa muito especial, cara Pois geralmente Eu vejo na analytics aqui Eles assistem só até 5 minutos de vídeo Cara Você já tá 14 minutos Então você é uma pessoa diferenciada, hein, mano? Vamos lá Vamos vir aqui agora Já tá chegando nessa parte aqui Ó, já chegou já Tá bem ali o barraquinho Já tô vendo daqui, tá? Aí pra você jogar com um amigo Por isso que é importante Você pegar o contato Ter algum grupo, né? Aí na descrição Se eu ver, galera Que não tá tão... Não tá legal A interação no grupo Do Família Survival Eu crio um grupo só De Project Island, né? Então aí você deixa nos comentários Se você apoia essa decisão Entra no grupo aí De sobrevivência aí, né, galera? Vamos ver se vai ficar bacana A gente conversar Porque lá a galera conversa muito Sobre Last Day, né, galera? Mas outros jogos também A galera não dá muita atenção, não Mas se entrar bastante gente Conversando sobre o jogo A gente pode tá Convertendo essa galera Que tá jogando Last Day Em jogadores aí de... De Project, certo? Olha ali, ó Já tem um carinha aqui também Tá vendo, ó? Ó o cachorro aqui Então nesta área que a gente chega aqui A gente pode comprar Aquelas sementes ali pra plantar Pode encontrar baús no mapa também Tá, galera? E você pode tá vendendo Esses itens aqui Deixa eu ver se tem Essa loja atualiza Acho que não Dá pra gente comp... Preço de compra Preço de compra Melancia Olha, cara É que eu comprei bastante Então tem que ver se vale a pena Tá, galera? Ó, sementes de melancia Tá 15 Um saquinho Um saquinho de melancia Tá, tá 15 E... Eu acho que precisa de 10 Eu não lembro Eu acabei de ver lá no canteiro Quantos que precisa, né, galera? Depois é só voltar o vídeo Quantos que precisa E vender É... Tá 36, né? Tem que ver Cada uma Tem que ver quantas melancias Eu vou fazer um teste aqui Eu vou plantar as melancias Eu trago isso em vídeo Pra ver se compensa, né? Pra você jogar com o amigo, galera Ó, você vê aqui Onde você tá Tá? Você vê onde você tá Você pega e tira um print, ó Aqui você consegue aumentar o zoom Né? E diminuir o zoom, né? Ó Aumentar... É, entendeu? Você entendeu Aí é que você pega e manda Ó, cara Eu tô aqui no cultivador Entendeu? Ou você... Ou se a galera não souber Onde que é o cultivador Se for iniciante Você manda o print Ó, o cultivador fica aqui Ou se ela for iniciante Ela manda o print pra você De onde que você tá E você vai lá Encontrar ela Né, galera? Ó o carinha ali, ó Beleza? Ó, tamo junto ali Aí aqui a gente pode tá indo farmar Deixa eu sair pra cá Pra essa área aqui, ó Cadê? Aí aqui a gente começa a farmar Né, galera? Então, ó Aqui são recursos diversos Beleza? E esse tempo aqui Que eu vou falar pra vocês Tá vendo? 25 minutos Saia daqui Antes do tempo acabar Tá ok? Senão você... Eu fiz um teste aqui, tá galera? Eu fiz alguns testes Eu saí Eu deixei pra sair da ilha É... Ó Tá vendo? A gente consegue tá farmando Esses materiais aqui Eu vou fazer um vídeo Um vídeo separado Como fazer pra conseguir Os matinhos Madeira Pedra Isso no próximo vídeo Que eu vou tá farmando Junto com a galera aqui Tá mano? Então se você gostou Do conteúdo aí, mano Já se inscreva Marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade, tá? E ele aí Que nem eu tava falando ali Senão você vai perder O... Os seus recursos Não todos, né? Você perde Uma certa quantidade Quando vê que já tá faltando Cinco minutinhos aí Mais ou menos, né? Pra... Pro... Pro mapa resetar, galera Sai Pega o seu barco, né? Beleza? E vai embora Tem alguém me chamando Aqui uma impressão minha Eu vi um E aí Cadê? Eu vi alguma coisa aqui Não foi? Vamos falar por aqui Oxe Tem um invisível aqui, ó Tem um cara invisível Aqui, não tem? Oxe, que doiteira Tá vendo, cadra? Mantenha-se cauteloso Ao seu redor Oxe, oxe Não sei que é isso não, tá? Tem um negócio doido Aqui falando comigo, ó Não sei se eu... Você viu? Oxe, o fantasma Vamos correr, cadra Vamos voltar lá pro barco Lá, certo? Aí, essa outra dica Como que faz? Você vê aonde que você guardou Desmarcar esse aqui Onde tá o seu barquinho, né? Pra você poder tá voltando Ah, o javali me viu Mas tem problema não O javali é um lobo ali Depois a gente faz a eliminação dele, né? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje Com as dicas aí iniciais Pra vocês, tá, galera? Olha os outros players ali Uma outra coisa aqui Você pode tá chegando próximo deles, tá? E você consegue tá Trocando uma ideia, né, mano? Pode tá abrindo o chat Interagindo com ele esse aqui, ó Tem um porco que tá vindo atrás de mim ainda? Ah, não Acho que já era, né? Vamos embora daqui, então Tem uns carinha que faz isso daqui, mano Traz o... Olha lá, a galera conversando ali Tá vendo, ó? Ó E eu tô trazendo o lobo pra cá Eu tô indo embora Tem uns carinha que faz isso, mano Traz o... Os breguenets saem correndo Beleza? Então, tô indo embora nessa Daí, espero que você tenha curtido, mano Deixe seu likezão aí Pra fortalecer, tá? Eu acredito que eu passei Todas as dicas iniciais aí Porém Se ficou faltando alguma Tem alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu vou responder Mais uma vez, lembrando aí Vai ter os grupos na descrição Pra você poder entrar Interagir com a galera aí Beleza, mano? E teu sucesso Um grande abraço E fui! Vamos lá pegar o barquinho Né? Aí pra ir embora Você faz aquele mesmo caminho, né? Galera, ó Ó, tá embora por aqui, ó Ó, tem alguém chegando ali Vou passar por cima, galera Passar por cima dele, ó Passar por cima, ó Passar por cima, mano! Ah, ficou com medo, né? Valeu! Aí, ó Aí você pega aqui, ó Evacuar Nossa coisa, ó Tchau! 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 Obrigado.